Sabe, cerveja. Informação entre o ambiente. Os prazeres do mundo cervejinho. Apresentação, professor César Deixoto. Como servir uma Guinness de lata? Primeiro um pint, de preferência de Guinness, né? E a sua lata de Guinness. Não é fácil a gente encontrar, principalmente aqui no Rio de Janeiro, Guinness on tap, Guinness na torneira. Mas a gente tem encontrado com facilidade a lata de Guinness. Então, olha só que espetáculo. E acompanha o creme. E isso é uma característica da Guinness. Essa formação da cerveja a partir do creme assentando, né? Então, o gás vai subindo pelo corpo da cerveja, o que aumenta a percepção dos aromas. E aí forma o creme e entrega a coloração escura da nossa Guinness. Então, isso daqui foi um pint de Guinness, bem tirado a partir da lata. Sensacional. Sobre cerveja, informação, entretenimento, os prazeres do mundo cervejeiro. Apresentação, professor César Deixoto. E aí forma o creme.